A Melodia da Vida Os índios Guarani acreditam que cada ser humano é um som, um tom que busca expressar-se no mundo. Cada ser humano, segundo essa tradição, deve entoar a sua sonoridade e compor a sua música, que nasce dos encontros e relações sinceras construídas ao longo da vida. O Instituto Escola Brasil acredita nisso. E faz dessa ideia seu sonho em busca. Cada pessoa, descobrindo e oferecendo seus talentos nos lugares aonde é chamada a estar, transforma a si mesma e a tudo que a cerca. É por isso que os funcionários do Banco Real ABN Amor, que fazem o Instituto Escola Brasil, incentivam a todos a dar voz à sua verdade, Tocando corações, respeitando e vivendo a diversidade, criando o novo em toda a escala de tons, existindo como um corpo único que vibra e pulsa a solidariedade. Aplausos 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 Obrigado, gente. Obrigado, gente. Com a calma da madrugada, flores, manhos e colibris, sob um sorriso de Mona Lisa, um teu segredo não descobri, divina com o teu querer profano, desmonteou meus planos, fingindo não fingir. Se gana como veio, foi embora, então me diz agora como faço pra sorrir. Música Se gana como veio, foi embora, então me diz agora como faço pra sorrir. Música Bom, gente, eu queria chamar agora duas pessoas maravilhosas, um grande músico, um grande instrumentista, Nathan Marques e um maravilhoso compositor, Renato Teixeira. Aplausos pra eles dois, por favor. Música Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Música 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 Só peço a você um favor se puder, não me esqueças no canto qualquer. Música Música A palavra é o trágico qual o que se quer dizer se veste. Música 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 Para desvendar segredos, revela mistérios Rompe no silêncio, abre suas asas e nos devora A palavra A palavra A palavra fala aos continentes E é quem nos domina A voz aos sentidos, abre os corações e nos revela A palavra A palavra Viver é só um fato, não é nada O tempo fia o que se diz e pronto A palavra nos leva pela vida fora E vida fora ela nos faz refém As vezes, companheiro, somos tanto Em outras tantas não somos ninguém É como diz um amigo de Marília É só falar e a palavra vem A palavra A palavra A palavra Viver é só um fato, não é nada O tempo fia o que se diz e pronto A palavra A palavra E vida fora ela nos faz refém A palavra A palavra A palavra A palavra Eu queria Eu queria ter a honra É de sonho e de pó O destino e de pó Feito eu Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de pó Ilumina-me no escuro E fundo o trem da minha vida Soca e pirapira Cora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro E fundo o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei Investi, existi Se a sorte Eu não sei Nunca vi Soca e pirapira Cora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro E fundo o trem da minha vida Soca e pirapira Cora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro E fundo o trem da minha vida Me, me, me disseram porém Que eu viesse aqui Soca e pirapira Soca e pirapira Cora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro E fundo o trem da minha vida Soca e pirapira Soca e pirapira Soca e pirapira Pira-pira-fora nossa Senhora de Aparecida 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 Pira-pira-or nossa Senhora de Aparecida Pira-pira-fora nossa Senhora de Aparecida Pira-pira-fora nossa Senhora de Aparecida Tava aí a Minas, estrada natural Que ligava Minas ao porto ao mar Caminho de ferro mandaram arrancar Velho maquinista com seu boné Lembra o povo alegre que vinha cortejar Maria Fumaça não canta mais Para moças flores, janelas e quintais Na praça vazia um grito ao ar Maria Fumaça não canta mais 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto